Alexandre Marques, confessor filho, não teve chance. Ele foi alvo da fúria de moradores da Rua Aurora, no bairro Pajussara, na manhã deste domingo. O jovem acabou sendo apontado como autor de uma tentativa de assalto contra uma idosa e foi cercado por pessoas que teriam presenciado a cena. Alexandre foi espancado até a morte. Essas cenas gravadas através da câmera de um celular mostram o exato local do ocorrido e o corpo da vítima estendido ao solo. A polícia militar logo foi acionada, mas as pessoas que participaram do ato violento não foram localizadas nem identificadas. Mesmo assim, algumas hipóteses sobre o ocorrido foram despertadas. Apesar dos fortes indícios de que a vítima foi alvo de um linchamento, o pai do rapaz de 24 anos, que conversou com exclusividade com a nossa equipe de reportagem, aponta outro motivo para o crime. Tipo só relacionamento, né, que ele tem um filho de uma menina que a semana passada eles largaram, ele dormia em casa um dia, outro não, sabe como é que é. Aí ele não queria mais ela, só que ela jurando, ah, se ele não quiser, eu tenho ligação gravada aqui no meu celular, se ele não me quiser vou matar ele. E ameaçou para mim, ameaçou a mãe dele, que eu sou separada dela, ela ameaça todo mundo, ela mora lá em Pajamirim, né. O pai do homem morto, que preferiu não aparecer, afirma que contará com provas até de vídeos para esclarecer a verdade. Eu acho que o seu filho morreu, foi morto, não foi uma coisa à toa, né, não foi uma coisa que aconteceu hoje, ele já pode ter sido premeritado. Exatamente, é agressão, né, entendeu como é que é? Isso aí, entendeu, quando é coisa rápida, sabe, quando tá bebendo lá, os caras vão e metem o dedo logo, né. Aí foi lixamento, né. Entendeu? Eu soube agora, tô sabendo, não vi, nem cheguei a ver o corpo dele ainda, mas certeza absoluta que foi, é, o pessoal do EML tá falando aqui, foi lixamento. O que é esclarecimento desse fato, né? Eu acho que sim, vai, tem que ser esclarecido.